Em meio ao drama e a dor de centenas de famílias, surgem histórias de pessoas que conseguiram se livrar da tragédia. Tem o Gerro que trabalha na Vale, né? A minha sorte que era para ele estar dentro do restaurante, do refeitório, ele quer estar de férias. Então assim, Deus foi muito misericordioso com a minha vida, que ele poupou a minha família. A minha família foi restaurada, mas e os meus amigos não. O número de mortos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, subiu de 11 para 34 até a noite de sábado. O corpo de bombeiro se informou que há 23 feridos e 300 desaparecidos. Isso é bem complicado da Vale, com parte da Vale, porque a barragem desde 2015 parada, sem manutenção, sem nada, acho que é bem difícil. E falaram que avisaram, né? Que ia romper, que ia romper e não fizeram nada. Esperaram acontecer para depois fazer. Agora que depois que perdeu familiares, casa, isso eu acho que já não adianta mais. Animais que viviam em propriedades rurais também sofrem. Muitos não conseguem sair da lama. Este cachorro foi resgatado pelos socorristas. E chegamos lá, a gente não conseguiu atravessar e a gente começou a fazer uma busca nas casas na margem. E achamos ele, estava preso dentro da casa, já sem a lama, praticamente entrando dentro da casa lá. E aí trouxemos ele para a gente porque era arriscado deixando lá. O Ministério do Meio Ambiente impôs uma primeira multa de 250 milhões de reais à empresa Vale, por infrações relacionadas ao rompimento da barragem. Segundo a Agência Brasil, a Justiça de Minas bloqueou 5 bilhões de reais da mineradora com o intuito de garantir recursos para medidas emergenciais e a reparação de danos ambientais. A Justiça de Minas bloqueou 5 bilhões de reais.